Música Sim, eu acho que foi bem bacana o debate, eu acho que deu para entender muito bem Todas as entrevistas, tudo aqui, vindo para o público com as perguntas também Eu gostei muito, foi bem interessante, deu para tirar muita dúvida Eu acho que está sendo muito bacana toda essa campanha para prevenção E até os botonzinhos que eles estão dando, está maravilhoso, estou gostando muito Eu aprendi muita coisa que eu não sabia, na verdade E eu sou muito informada, eu procuro ser muito informada dos assuntos que passaram sobre a sexualidade Mas passaram assuntos muito importantes como quem transmite, quem pode transmitir, quem pode adquirir o HIV E como você pode se prevenir e passar isso adiante A principal dúvida que eu tinha até hoje sobre AIDS era sobre o risco do homossexual ser maior ou não que o do heterossexual E eu acho que eles deixaram isso bem claro, que independente de sexualidade, o risco é de todos Todo mundo é vulnerável, todo mundo tem um risco e todo mundo tem que se prevenir Assim, tem que usar porque é uma questão de necessidade, é uma questão de prevenção Você precisa usar aquilo, você quer viver tomando remédio para a vida inteira Ou você quer viver tranquilo consigo mesmo usando a camisinha Então use a camisinha até para você se prevenir, para você ficar tranquilo consigo mesmo Ó a exponential daha doja E aí E aí E aí E aí E aí E aí